Hoje recebemos o nosso vice-presidente aqui da subsessão e também membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, doutor Matheus Cury. Doutor, a gente tem acompanhado aí recentemente no noticiário a questão da superlotação do CPP de Mongaguá, né, que resultou na fuga de alguns presos. E mais uma vez vem à tona esse assunto aí da superlotação nos presídios. É, exatamente. Isso é um problema antigo, né, um problema grave e crônico do sistema penitenciário que vive em constante crise justamente por conta dessa superlotação, né. No Estado de São Paulo nós temos cerca de 230 mil presos e um déficit de quase 100 mil vagas. Então, em média, os presídios estão com 50% a mais da sua capacidade, sendo que muitos deles abrigam até o triplo de pessoas, como, por exemplo, o CDP de São Vicente e tantos outros CDPs espalhados pelo Estado. Os CDPs, nos CDPs principalmente, o problema é muito mais grave porque, lamentavelmente, não tem um CDP no Estado de São Paulo que tenha menos do que o dobro da sua capacidade de presos, né. Alguns chegando até ao triplo da capacidade. Então, é um problema muito sério. Realmente. E como é que fica, então, essa situação para o preso e também para o agente penitenciário? É, o preso, ele vive em condições subhumanas, né. Para você ter uma ideia, então, só para exemplificar, numa cela de 12 metros quadrados, que é a cela padrão de um CDP, em muitos CDPs se abrigam até 40 presos em 12 metros quadrados. Então, é uma condição subhumana, é uma condição que não permite ao preso uma reintegração social. Então, a finalidade da pena de prisão fica só a do castigo pelo castigo, da vingança pela vingança, sem uma correção, que é a finalidade principal, o que é muito ruim porque acaba refletindo, inclusive, nos índices de criminalidade. E faltam também médicos, né, para esse atendimento. Sim, fora a situação da saúde, porque mais um problema crônico, não só no Estado, mas no Brasil inteiro, é falta de médicos. Muitas vezes, o estabelecimento prisional acaba transferindo o preso para uma unidade de saúde, mas já numa condição muito ruim, porque eles transferem só em casos recepcionais, só em casos graves, né, em casos graves, o que pode, evidentemente, comprometer muito a saúde do preso. O atendimento ambulatorial, médico ambulatorial dentro do presídio, hoje, é praticamente inexistente. O senhor acha que, de repente, se fossem divididos os acusados em cometer crimes mais leves dos mais graves, evitaria que surgisse uma escola de crime? Com certeza. A lei de execução penal, complementando o princípio da individualização da pena, que é um princípio constitucional, a lei de execução prevê isso. A lei de execução prevê que, ao ingressar no sistema prisional, o preso deve ser avaliado por uma comissão técnica de classificação, que vai conduzir a forma de cumprimento da pena. Ou seja, avalia-se o crime praticado, as condições pessoais, primariedade, reincidência, idade, enfim, a personalidade do preso, para que ele cumpra a pena de melhor forma. Essa avaliação técnica, ela praticamente não existe. Então, lamentavelmente, em total, afronta a Constituição Federal e afronta também a própria lei de execução penal, que prevê essa separação dos presos. Lamentavelmente, os presos são jogados na vala comum. Então, tem presos com 18 anos de idade primários, junto com presos com 50 anos de idade, multireincidentes, assassinos, estupradores, traficantes, ladrões de alto quilate, enfim, tudo misturado, o que é, evidentemente, um mal para a própria reintegração do preso, que, na maioria das vezes, é muito jovem. A idade gira, em média, entre 18 e 24 anos. Então, muitos presos primários acabam sendo corrompidos dentro do sistema prisional, justamente pelo desrespeito à individualização da pena. Acho que também, para que isso aconteça, também precisa de uma boa estrutura, aumentar o número dos presídios, mas também toda essa questão acontece por conta da demora dos julgamentos, do andamento dos processos. Sem dúvida. Além de uma estrutura melhor, que, evidentemente, precisa, a péssima prestação jurisdicional contribui muito para essa falência do sistema prisional. Isso porque, muitas vezes, os processos demoram para serem julgados, muitas vezes, os magistrados não utilizam um critério razoável para definir sobre a prisão preventiva ou a liberdade provisória. E, em fase de execução penal, ou seja, no cumprimento da pena, a deficiência do judiciário continua sendo a mesma. Ou seja, presos que há muito deveriam já ter sido beneficiados pelos benefícios previstos na lei de execução penal, como progressão de regime, livramento condicional, etc., aguardam meses e meses e meses por um pronunciamento judicial. Isso, além de contribuir para a superpopulação carcerária, tira a perspectiva do próprio preso. E, quando você tira a perspectiva do preso, evidentemente, isso causa uma revolta, isso causa uma situação de que o preso acaba não mais confiando no Estado e passa a atuar contra o Estado, porque nele não confia mais. Lembrando que agora a gente ainda tem audiência de custódia, que deveria estar agilizando mais ainda isso. É, hoje nós temos audiência de custódia, em que o preso é levado à presença de um juiz no prazo de 24 horas. No Estado de São Paulo, em geral, tem contribuído para a diminuição das prisões provisórias, mas na região especificamente da Baixada Santista, o índice de liberdades concedidas ainda é muito pequeno, perto do que deveria ser, perto da média geral do Estado. Tá certo, então, doutor Matheus, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado.